Vamos reagir ao treino recente de peitoral do Sibun. E nesse vídeo, ele ainda estava em Booking. O que isso diz pra gente? Ele fez esse treino pra aumentar o volume do peitoral. Mas o Ramonzeira tá embaçado, hein, mano? Esse é o primeiro exercício, Renan Ezeitor? Você colocou no estipo, não é isso? Então ele tá fazendo ali um crossover. Eu acho muito legal essa máquina, inclusive, porque as polias estão atrás, né? A gente tá mais acostumado com aquelas polias laterais, o crossover mais convencional. É interessante, não é? Nossa, como muda a vida. Mas é legal. E ele tá só aquecendo, né? Mas os caras conversam, viu? Se bom, tá a bucha churra, né? Bookingzão mesmo, né? Ah, treina aí, mano. Vocês estão falando pra desenvolver. O Ramon vai passar o carro, hein? Mas, ó, vamos analisar uma coisa que é legal? Percebe como o movimento tá controlado, como que ele mantém o cotovelo praticamente estendido, né? Principalmente no final do movimento. Ele chega no final e estende bem o cotovelo, ó. Que é exatamente pra encurtar bem a musculatura. Ó, movimento super controlado, apertando no final, ó. E não tá muito pesado, não. Olha lá atrás, ó. Tá vendo? Eu acho que quatro placas na máquina. A gente tá falando do Sibum, atual Mr. Olympia Classic Physique, treinando com 122 quilos, com quatro placas. Movimento hiper controlado, super consistente. Isso ensina muito pra gente, né? Acabou, né, gente? Aquela época do Dória, do Collerman, de pegar muito peso. Hoje, se foca muito mais num treino consciente, numa parada mais conexão mente-músculo e tal, movimento controlado. Você põe uma fedezão, isso que eu tô recolhendo, né? É, tá comendo. Eu tava falando de cheesecake. O cara fica triste quando ele tá de dieta. Ó, movimento hiper controlado. Olha como que o tronco dele tá muito estável, ó. Percebe como que, ó... Se liga uma coisa, ó. Olha o cotovelo como é que tá agora. Olha como que o cotovelo tá agora. Ou seja, ele flexiona um pouco o cotovelo quando ele tá ali na fase inicial do movimento. E aí, no final, ele estende o cotovelo, mano. Pra apertar o máximo possível. Conseguir encurtar o máximo possível da musculatura. Concentre-se no músculo. Concentre-se nos músculos. Mais um. Bom. Easy. Easy ou mais, hein? Você sabe por que eu sei o que é easy? Por causa do jogo de videogame. Very easy. Eu já sei que é da hora pra nós. Aí, hard. Puta... Mano, no hard, os bonequinhos do Mortal Kombat não vão deixar eu respirar, tá ligado? Eu acho que precisa, sabe fazer o quê? Colocar o Sebum pra fazer um treino com o Yo-ha. Pra ele ver o que é dar risada. Ah, verdade. Ô, Sebum, chega aí, mano. Faz um treino com o Yo-ha aqui, pra você ver se vai ficar dando risadinha assim. Pô, faça isso. Vamos. Pô, clava, caralho. Hipercontrolado, mano. E aí, olha só como que a ajuda do Henning, ele vem de uma forma muito sutil ali, tá ligado? Muito cirúrgica, ó. É só um pouquinho, só pra completar o movimento. Levando a musculatura no que a gente chama de insuficiência ativa. Exatamente. A insuficiência ativa é um ponto do músculo que ele tá tão encurtado que é difícil ele fazer a força ali. E é por isso que é tão bom levar o músculo lá, porque ele sofre mais. Você tem que encontrar o equilíbrio de onde? Você não pode... Você não pode estender, mas você tem que ter a força no seu corpo. Não é o corpo, né? Sim, é. Você tem que balancear. O Michael Butler falava que o crossover era um dos melhores exercícios pra peito. E sem contar que é um exercício que isola mais o trabalho do peitoral. Então, é bem bacana mesmo. Ah, olha só. Qual é a inclinação desse banco, ó? É, baladrão. Ele foi pra um dumbbell press inclinado, porém, a inclinação do banco, ela está a 30 graus, que é exatamente, gente, a inclinação que a ciência provou que é a melhor possível pra trabalhar a parte superior do peitoral. Teve um estudo analisando todos os ângulos. Então, zero, aí 15, 30, 45 e tal, subindo. E o 45 trabalhou mais o ombro do que o próprio peito. Porém, o 30, que é essa que ele tá fazendo, trabalhou mais o peitoral superior do que o ombro. Vamos lá. O movimento controladaço também, né? Ele para antes de chegar no final, ó. Tá vendo? Que é pra manter o trabalho de peitoral, não deixar o músculo descansar. Nada de ficar batendo peso. Além de ser chato, incomoda a gente. Também fica de trabalho muscular. Mano, o sebum, ele é muito forte, né, gente? Ó, ele pedindo pra alongar um pouco mais e tal. Ó, 90 libras. Então, a gente tem 45 quilos, mais ou menos, né? Eu, particularmente, acho que esse exercício é melhor pra tríceps do que pra peito, tá? Porque alonga muito pouco o peitoral. É um dumbbell press mais fechado, né? É como se fosse, tipo, um tríceps supinado, assim, sabe? Ah, mas ele fez, ó, aquele primeiro e agora tá colocando esse. O que eu posso entender que ele utilizou aquele pra apertar mais, tipo, meio que fechando aqui. E agora ele tá usando esse pra alongar mais. Ele tá dando meio que dois estímulos aí no peitoral em um exercício só. Vou falar o que eu acho. Mas quem sou eu perto do Henning Hamble? Eu fico pensando, será que não ia rolar uma fadiga de tríceps? Porque o primeiro exercício trabalha muito o tríceps, mano. 150 libras, hein, ó. Ele já tá pesado, hein, mano? 75 quilos, tá? Já não tá mais dando risadinha. É, ó. Ele já tá bem pesado. E mesmo assim, ele faz o treino muito controlado, velho, ó. E tá sozinho, né? O Henning tá só ali, dando uma de leve. Ó, só um carinho, ó. Aí já chegou numa... Fadiga boa, hein, ó. E o Sebum, como sempre elegante, não saiu jogando os presos, né? Sempre muito controlado. Ó, um detalhe importante. Quero que vocês reparem. Ó, ele vai subir, ó. E chegou no final do movimento. Olha como que o ombro dele tá completamente estabilizado embaixo. Escápula fechada. Isso protege muito a articulação. Essa é uma coisa que normalmente as pessoas erram, né? Empurra e aí acaba empurrando tudo. E isso, a articulação é ruim. Mano, é muito legal ver o Sebum treinando. E ter na cabeça, assim, como que o Dorian treinava. Como que o Coleman treinava. Pra gente ver a diferença de época, sabe? Tá, agora supindo máquina, né? Olha como que ele foca bastante no quanto que ele fecha aqui, ó. Ele aperta o peitoral no final, ó. Tá vendo? Explorando bastante o quanto que a musculatura alonga e encurta. Então, chega a gente falar de biscoitos. Os caras só falam de comida, velho. Ó, pesado, hein? Ó como é que ele cresce, o peitoral, ó. Verdade. Ele aperta muito, velho. É muito consciente o trabalho dele. É muito bom. Fica com o maior peitão de pombo. Peito de pombo. Já viu pombo? Go! Vai! Mano, o Sebum treinando é elegante. Você gosta de ver tudo isso aí? É, mano. O cara treina elegante. Parece eu, até. Mano, olha como que a ajuda do Rene, ele é muito sutil, velho. Ele é muito sensível, tá vendo? É muito pouquinho, ó. Essa ajuda é como se ele estivesse ajudando o Sebum a ir além da falha? Isso, exato. A proposta da ajuda é levar além da falha. Porém, o que eu acho muito interessante no Rene é que ele ajuda muito pouco. Tipo assim, ele acompanha o movimento, ele vê só aquele ângulo que o Sebum tá falhando, que possivelmente o Sebum ia travar, ele só dá um tapinho ali e deixa. Ou seja, pro Sebum extrair o máximo possível, porque na cabeça desse treinador, do Rene em si, não faz sentido extrair muitas repetições além da falha. Mas tudo isso são estratégias de coaches. O Pacho pode fazer diferente, o Johan pode fazer diferente. Cada um trabalha de uma forma. Mano, esse cara tá falando de comida, né? Isso aqui é laranja, salmão. Agora eu tô comendo, velho. De tanto calor de comida, esses caras pegaram milkshake, velho. Ai, mano, naturalmente adoçado também. Olha lá, a balana. Brincadeira, bro. E o Rene, ele tá ali, tipo, chupando valendo, né, velho? Pô, essa máquina é legal, hein? Galera, essa máquina é muito violenta. A gente tem aí uma máquina de meio que vai um supino inclinado, Dumbbell Prize inclinado. Você percebe que ela tem três lugares diferentes pra pôr peso? O que que isso muda? Eu sei lá, porra. Isso muda na alavanca. Então, cada região dessa que põe peso, pesa mais em um ângulo específico. O treinador, ele consegue. Falou, meu, eu quero um pouco mais de carga no final do movimento. Eu quero mais carga no começo. Eu quero mais carga no meio. E aí, ele vai modulando ali. Aqui na Iron Bag, tem uma cadeira extensora, que é assim. Olha como que, mano, o ombro dele tá super estabilizado no banco. Só o peitoral trabalha. Olha como que ele fecha bem no final, ó. Olha como que a careca do Honey Hamilton brilha. É o calvo, a tropa do calvo. Esse agora é o que? É supino? Ah, supino declinado, ó. Então, vamos lá. Crossover pra começar. Então, trabalha o peitoral como um todo ali e tal. É bacana até pra ativar bem toda essa musculatura. Aí, depois, ele foi pra um Dumbbell Prize inclinado, 30 graus. Aí, depois, supino máquina reto, supino máquina inclinado. E ele tá vindo agora pra um supino máquina declinado. É pra trabalhar a parte de baixo do peitoral, que vai dar aquele desenho. E, ó, mesma coisa, percebe? Peitoral lá em cima, mano, ali. Essas anilhas são de 45 libras, tá? Equivale aí a mais ou menos uns 20 quilômetros. Movimento super controlado, o ombro lá atrás, apertando bem. O bicho tem o peitoral gigas, né? Ei! Ó, ó, ajuda dele, ó. Arregou, arregou, arregou. Ah, mas é porque o Coisa vacilou também, né? O Reni foi ajudar de um lado só. Ah, é, é. A máquina é unilateral, né? Ó, segura um segundo. Você acha que ele vai encerrar com o que os fixos da máquina? Eu acho. Bastante exercício, né, mano? Colocando uma contração de pico ali, ó. Muito bem, apertando bem. E aí, no final, ele coloca ele pra colocar mais pico de contração, né? Ah, olha só. Ele deixa ele chegar na falha. Quando ele chega na falha, ele começa a explorar esse outro ponto. Existe a contração concêntrica, que é onde o músculo encurta. Existe a contração excêntrica, onde o músculo alonga e a isométrica. A fadiga, ela acontece primeiro na concêntrica, que é quando você faz força pra fechar. Por isso que falha. Mas, quando você explora uma falha isométrica e excêntrica, que é o que ele tá fazendo. Então, ele vai até a fadiga concêntrica. Quando chega ali, ele pede pra ele segurar, isométrica. E nessa série não, mas teve séries atrás que ele tava pedindo pra ele voltar devagar. Ou seja, ele tá explorando uma parada muito além da falha. Nesse vídeo aqui, ó, a gente reagiu ao vídeo de treino mais famoso da internet. É o vídeo de peitoral do Dória Aids. É surreal a diferença e o clima desse vídeo. Eu fiquei, assim, assistindo completamente catatônico, velho. Clica aqui e aí já aproveita e compara o que o Dória fazia. Isso lá atrás, há muitos anos atrás. Com o que você acabou de assistir agora. Que é o que se acredita mais, que é o melhor pra hipertrofia. Vamos ver se você nota a diferença.